Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre não dar a mínima. O escritor Mark Manson dizia, a felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los. No seu livro, Arte Sutil de Não Dar a Mínima, ele argumenta que a chave para uma vida feliz não é tentar ser positivo em todas as situações, mas sim aprender a selecionar cuidadosamente ao que devemos dar importância e o que podemos ignorar. Levar tudo à ponta da faca, se ofender com tudo que nos dizem, se preocupar com tudo e dar importância a pessoas mesquinhas só nos fazem mal. A vida é cheia de escolhas e não podemos dar importância a tudo. Precisamos identificar nossos valores fundamentais e focar neles deixando de lado o que não é realmente importante. O sofrimento e as emoções negativas fazem parte da vida. Tentar evitá-los ou negá-los apenas os amplifica. Ao aceitá-los como parte da vida, podemos aprender a gerí-los de forma mais eficaz. Não podemos culpar os outros pelos nossos problemas. Devemos assumir a responsabilidade por nossas vidas e tomar medidas para melhorá-las. A vida é curta e não temos tempo para bobagens. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.